Bandido invade um bar em Uberlândia para furtar. Essa já é a quarta vez seguida que o local acaba sendo o alvo de criminosos. E esse empresário já não sabe mais o que fazer em Tarsis Duarte. Preocupação, quatro vezes, de novo, os detalhes. Quatro vezes, viu, de novo. Isso aconteceu na rua Rafael Rinaldi, no bairro Martins, aqui em Uberlândia. O comerciante que está sendo lesado pela quarta vez cedeu essas imagens de câmeras de segurança para a nossa equipe que mostram o criminoso andando pelo estabelecimento. E só quando ele chega ali na região do caixa é que ele se preocupa em tentar esconder o rosto com um pano ali. Mas o prejuízo já estava feito, ele já tinha mostrado a cara em outros momentos. E aí, o que ele fez? Lá no interior do estabelecimento, ele pegou seis tablets, 600 reais em dinheiro, moedas, 600 reais em moedas e uma quantidade de carne. O comerciante já não acredita mais que isso está acontecendo de novo e que está sendo pela quarta vez, viu, Rafa? É, e ele dá um recado para as autoridades de segurança. Mandaram por câmera, ele pôs. Aquela cerca ali, aquela estrutura, colocou. O que coloca mais? O que vocês querem que eu faça? Vou dormir lá dentro? É um absurdo, né? É um absurdo. Quatro vezes, quatro vezes. Tem como não ficar indignado. Tem como não ficar indignado.